Veja logo mais um SBT Brasil. A polícia prende Fabrício Queiroz, o ex-assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro, estava escondida em uma casa em Atibaia, no interior de São Paulo. Abraham Weintraub anuncia que não é mais o ministro da Educação. No Rio, a morte de um tenente da polícia militar em operação na comunidade da Serrinha. Medida provisória torna a clube mandante dono do direito de transmissão dos jogos. E eu espero você. Legenda por Sônia Ruberti